Adivinha o desenho pelos emojis Adivinha o desenho pelos emojis Que chapéu novo é esse? Eu sou o novo carteiro Uau! Adivinha o desenho pelos emojis Em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa E o bebê Alexander está vindo também Ah, bebês choram o tempo todo Adivinha o desenho pelos emojis Ah, minha torta! Ei, eu tenho! Eu preciso de uma corda novo Adivinha o desenho pelos emojis Adivinhe o desenho pelos emojis. Adivinhe o desenho pelos emojis. Adivinhe o desenho pelos emojis. É muito legal e eu consegui comprar com o dinheiro que ganhei engraxando sapatos aqui no bairro. O que é? O que faz? É um jogo de tabuleiro chamado A Corrida do Queijo. Adivinhe o desenho pelos emojis. Adivinhe o desenho pelos emojis. Não se preocupe comigo, eu tenho bastante comida e agora vou nadar. Adivinhe o desenho pelos emojis. 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 Não, não, não. Obrigado por ligar para a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Por favor, ao sinal, deixe seu recado. Adivinhe o desenho pelos emojis. Acho que tá certo. Kari! Kekan! O que você quer? A flecha da luz de Angeuomon! A flecha da esperança de Angemon! Eles devem atirar as flechas em nós! Mas é muito perigoso! Adivinhe o desenho pelos emojis. 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 E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri